Olá amigos do Toque de Vida, dentre os vários escritos de Vitor Hugo, ilustre romancista francês, há um poema de profunda sensibilidade, que eu gosto muito e por isso quero compartilhar com vocês. Desejo, desejo primeiro que você ame e que amando seja amado e que se não for, que seja breve em esquecer e que esquecendo não guarde mágoas. Desejo também que tenha amigos, ainda que maus, inconsequentes, que sejam corajosos e fiéis e que pelo menos num deles você possa confiar sem duvidar porque a vida é assim. Desejo ainda que você tenha adversários, nem muitos, nem poucos, mas na medida exata para que algumas vezes você interpele a respeito de suas próprias certezas e que entre eles haja pelo menos um que seja justo para que você não se sinta demasiado seguro. Desejo depois que você seja útil, mas não insubstituível e que nos maus momentos, quando não restar mais nada, essa utilidade seja suficiente para manter você em pé. Desejo ainda que seja tolerante, não com os que erram pouco, porque isso é fácil, mas com os que erram muito e irremediavelmente e que fazendo bom uso desta tolerância você sirva de exemplo para os outros. Desejo que você, sendo jovem, não amadureça depressa demais e que sendo maduro não insista em rejuvenescer e que sendo velho não se entregue ao desespero, porque cada idade tem o seu prazer e a sua dor e a sua dor, e é preciso deixar que aconteça no tempo certo. Desejo por sinal que você seja triste, não o ano todo, mas apenas um dia, e que nesse dia descubra que o riso diário é bom, o riso habitual é insonso e o riso constante é insano. Desejo que descubra com a máxima urgência, acima e a respeito de tudo, que existem oprimidos e infelizes e que estão na sua volta. Desejo ainda que você afague um gato, alimente um cuco e ouça um João de Barro erguer triunfante em seu canto matinal, porque assim você se sentirá bem por pouca coisa. Desejo também que você plante uma semente, por mais minúscula que seja, e acompanhe o seu crescimento para que saiba de quantas muitas vidas é feita uma árvore. Desejo outro sim que você tenha dinheiro, porque é preciso ser prático, e que pelo menos uma vez por ano coloque um pouco dele na sua frente e diga, isso é meu, só para que fique bem claro quem é dono de quem. Desejo também que nenhum dos seus afetos morra, por ele e por você, mas que se morrer, você possa chorar sem se lamentar e sofrer sem se culpar. Desejo por fim que você, sendo homem, tenha uma mulher, e que sendo mulher, tenha um bom homem, e que se amem hoje, amanhã e nos dias seguintes, e quando estiverem exaustos e sorridentes, ainda haja amor para recomeçar. Este foi o nosso toque de vida de hoje. E aí E aí E aí E aí